Fala rapaziada, vem comigo aí desativar essa bomba aí, o que vocês estão vendo é o cárter da Maria 2.4 Faz 10 anos que tá no lugar, a última vez que eu mexi foi em 2013 E a gente vai ter que soltar eles aí, vou dar uma lavada, certo? Olha o estado que ele tá todo sujo por dentro e por fora Queimou a junta, então entrou um pouquinho de água ali no cárter, não deu tempo Vou limpar rapaziada, usando gasolina, pincel, dar uma escovinha ali Água e detergente somente, olha só o estado Primeira coisa que eu vou fazer aí é soltar todos esses parafusos que vocês estão vendo Sobretudo M10, é fácil de soltar, não vem preso, não tem torque nem nada Só pra gente ter acesso ali a base do fundo ali, o fundo ali do cárter Pra gente limpar só o estado que tava aí rapaziada Não chegou nem a misturar muito, mas o resquício que ficou aí depois que eu tinha esvaziado foi esse E pra começar nós tem que sangrar né, sem sangrar não tem vitória Mas vamos lá, eu adiantei o vídeo aí, deixei acelerado rapaziada Porque senão fica muito tempo, não dá tempo de filmar até porque vai entrar pela tarde, certo? Hoje é um sabadão, é o dia que eu tô tirando pra mexer na menina, na Matilda É o nome dela, é o amado desse brinquedo aí E aí eu tô começando a lavar rapaziada, esfregando com vontade a gasolina aí dentro Pra tirar toda a crosta, toda a borra que tem aí de óleo que fica De tempos em tempos, é bom você retirar o cárter ali pra fazer uma limpeza mais profunda Observar se não tem limalha de as, graças a Deus aí não tinha nada, tava só óleo mesmo Então era só questão de limpeza e aí eu vou com o pincel aprofundando aí ó Tirando as crostas, literalmente só amolecendo elas Porque depois vai vir a primeira lavagem, depois a segunda lavagem, depois eu passo a gasolina de novo E aí em cada detalhe, rapaziada isso demora demais Eu levei aproximadamente aí o dia todo Aqui chegou o cliente, não deu pra, tive que parar o vídeo Mas é, só fui agora até terminar a noite ainda de Ainda faltam alguns cantinhos ali pra finalizar no final do vídeo aí vocês vão ver E aí ó, a primeira já tá de água Pra tirar o excesso ali de De detergente com gasolina ali E aí ó, ele já ficou nesse estado aí Agora a gente vai mais de novo lá Bem devagarzinho ali rapaziada, com paciência Se tiver paciência pessoal, não dá certo não mano Tem que ir na moral Ali em cada cantinho, não pode deixar uma borrinha aí Um pontinho escuro ali, não pode deixar Tem que tirar tudo Sem dó e com paciência Como vocês tão vendo ainda, nem tirei o silicone da lateral Pessoal, adiantei nessa parte aí do vídeo, já tinha adiantado Então já fui pra parte externa dele aí Que também tava uma calamidade É, a gente vai eliminar todos esses Vazamentos de óleo que tá tendo lá Tá vazando pela, pelo cara dela ali também E tem outros vazamentos que a gente vai eliminar Mas aí ó, pra vocês terem noção como A gasolina vai diluindo bem legal, tá pessoal Eu adiantei bastante o vídeo aí Porque não deu tempo rapaziada, de filmar Então entrou pela noite aí, eu continuei fazendo serviço Tava de fogo hoje, tomando uma cervejinha E aproveitei pra fazer esses serviços aí Eu tirei o carteiro hoje mesmo Terminei de tirar ele Então já aproveitei pra dar essa lavagem E aí ó, ele ficou nesse estado aí Deu, tá mais ou menos Ainda não terminei, como vocês podem ver Eu vou tentar tirar algumas marcas do alumínio que tem aí Algumas marcas não saem, outras saem Mas ó, ficou no aspecto de novo E é isso